Conheça a beterraba e não vai querer parar de consumir. Você conhece os benefícios da beterraba? A beterraba é ótima para o sangue e para a pele, rica em vitamina A e C e em minerais como ferro, cálcio, enxofre, potássio, ácido fólico e ácido pantotênico. Ela desintoxica o fígado e a vesícula biliar. A beterraba também fortalece o coração e as glândulas endócrinas. Com isso, combate anemia, diabetes, derrame, obesidade e tumores em geral. É composta pelo pigmento vermelho beta-cianina, que elimina toxinas do corpo. As consequências positivas por consumir essas raízes são inúmeras. Conheça algumas. Rejuvenesce e revitaliza graças ao estímulo da troca de substâncias no corpo. Protege o sistema cardiovascular. Reduz os níveis de colesterol no sangue. Melhora a função hepática e facilita a expulsão de toxinas. Fortalece a pele, o cabelo e as unhas. Neutraliza o excesso de ácido do estômago. Melhora o humor. Melhora ajuda a combater prisão de ventre. Depois de saber disso, você vai querer consumir beterraba todos os dias. Segundo pesquisadores, o suco da beterraba reduz a pressão arterial, diminuindo assim o risco de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais, AVC. Os cientistas concluíram que o nitrato encontrado naturalmente na beterraba é a causa do efeito benéfico. Sugestão suco de beterraba Uma beterraba cortada em fatia para facilitar a trituração. Uma maçã cortada em fatia pelo mesmo motivo. 200 ml de suco de laranja. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coe e sirva imediatamente. Você pode consumir esse suco todos os dias, meia hora antes do café da manhã. Se você quiser à noite, você pode preparar outro desse mesmo suco. Gostou das informações e da receita? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.